Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila, este aqui é o canal Brasileirices, um canal que ensina português e cultura brasileira para o mundo. Neste vídeo aqui, nós vamos fazer uma reflexão e tentar entender, afinal, qual é o correto? Ir a ou ir para? Uma dúvida que vocês me fazem bastante. Qual a diferença, Camila? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? E eu acho que você vai ficar chocado com a resposta, porque quando eu descobri isso, eu fiquei chocada. Então, vamos lá! Bom, eu vou direto ao ponto, porque esse assunto é chocante, realmente. Gente, teoricamente, de acordo com a gramática normativa, a gramática diz que ir para um lugar é quando você tem uma permanência longa ou definitiva naquele lugar. É, e quando você diz ir a, você está falando sobre uma permanência curta. Como assim, Camila? É, é isso mesmo, isso é o que diz a gramática. Então, olha só, escrevi dois exemplos aqui para vocês. A frase, vamos para Manaus, porque recebi uma proposta de trabalho maravilhosa. Teoricamente, quando eu falo que nós vamos para Manaus, porque eu recebi uma proposta de trabalho maravilhosa, você já entendeu que eu estou de mudança para Manaus. Eu moro em outro lugar com a minha família, com outras pessoas, e juntos nós vamos para Manaus para uma permanência longa ou definitiva. Mas, quando eu falo que vamos à fortaleza de férias, bom, o contexto já ajudou bastante, você entendeu que férias é uma permanência curta. Eu vou fazer uma breve passagem por essa cidade. Então, meu Deus, essa é a explicação gramatical. Então, o vídeo terminaria aqui, porque eu já expliquei para vocês a gramática. Tá bom, tchau, obrigada. Mas, a gente sabe que nunca é só isso, né? Bom, gente, no Brasil existe uma preferência muito, muito maior pela preposição para. É muito mais comum aqui no país a gente dizer que eu vou para Manaus, eu vou para Fortaleza, eu vou para São Paulo, etc, etc, etc. Não é tão comum usar a preposição a. Ela existe, as pessoas falam, mas ela é menos comum do que o para. Essa é uma dúvida especialmente comum entre os meus estudantes que falam espanhol, né? Porque em espanhol, ir a... é uma estrutura muito mais comum, muito mais lógica. Mas, aí eu tenho três pontos bem importantes aqui para abordar ainda nesta aula. A primeira é te perguntar se você lembra daquela regra especial do verbo ir para cidades e países. Se você não se lembra, eu vou rapidamente te lembrar. Quando você está falando sobre uma cidade, o verbo ir, ele não precisa do artigo. Por isso que a gente fala vou para São Paulo, vou para Porto Alegre, vou para Cuiabá. Mas, se você está falando sobre um país, você precisa sim do artigo. Então, vou para o Brasil, vou para a Dinamarca, vou para o Japão, vou para a África do Sul, né? Então, precisa do artigo. Ou seja, se a gente escolhe utilizar a preposição A, a estrutura, a contração é um pouquinho diferente, né? Com o para, é simplesmente para o, para a. Mas, com a preposição, a gente tem que usar aquele fenômeno que chamamos de crase. Então, vou a... Vou a Dinamarca, vou a Espanha, vou a Argentina, etc. E, se for masculino, vou ao Brasil, vou ao Japão, certo? Obviamente, existem exceções. As exceções mais conhecidas são Rio de Janeiro, que é uma cidade, mas nós utilizamos o artigo. Vou para o Rio de Janeiro, vou ao Rio de Janeiro. E outra exceção muito conhecida é Portugal, que é um país, mas não utiliza artigo. Então, vou para Portugal, vou a Portugal, a, sem crase, sem nada, somente a preposição. Bom, esse era o primeiro ponto de revisão, que eu queria relembrá-los. Então, diante dessas contrações, também existe aquela contração informal, que é o pra e o pro. Que é totalmente informal, casual. Você vai falar assim, você vai escrever no WhatsApp assim, mas não é uma contração aceita pela gramática, como, por exemplo, é a contração a, com a crase, ao, né? Então, vou para o Brasil, vou para a Colômbia, e etc. Essa é uma contração informal. Você vai ouvir, ler e escrever bastante, também, em contextos informais, tá? Esse era o meu segundo tópico, eu esqueci de sinalizar. Então, primeiro tópico, lembrem-se das regras especiais de cidades e países. E segundo tópico, essa contração informal de pra e pro. E o terceiro tópico, é, bom, é sempre muito complicado fazer esse tipo de vídeo de gramática e falar para vocês que o correto é assim e ponto. Porque a gente sabe que a vida real, ela acontece, ela é diferente, a língua é viva. Nós modificamos várias coisas, evoluímos. Então, tudo isso para te dizer que, é claro, que as preposições utilizadas para o verbo ir são as preposições para e a, mas você também vai ouvir com muita frequência no Brasil o uso da preposição em. É estranho? Olha, eu pessoalmente acho estranho, porque não é muito lógico, mas eu falo, eu falo. Vocês acham que eu falo certinho, bonitinho o tempo todo? Não, né, gente? Não! E é natural, muitos brasileiros vão dizer assim, eu vou na praia amanhã, eu vou no parque de tarde, na, no. O que é na, no? É a contração de em, a com em, o. Então, você também vai ouvir muito, muito, muito essa possibilidade em contextos mais informais, aqueles contextos que a gramática não gosta, vocês já sabem, né? Ah, eu fui em um restaurante muito bom, eu fui em casa e etc. Então, isso também acontece, vocês também vão ouvir, também é uma possibilidade real, da vida real que acontece no Brasil, tá? Então, voltando. A gente iniciou essa aula perguntando qual é a diferença entre ir a e ir para. Eu te falei que ir para é uma permanência mais longa ou definitiva e que ir a é uma permanência curta. Agora, você tem uma pequena tarefa. Você vai perguntar para os brasileiros que você conhece, professores de português não, mas os brasileiros normais. Amigo brasileiro, qual a diferença entre ir a e ir para? Eu tenho certeza que ninguém sabe essa resposta, porque não é algo que faça muita diferença na nossa vida, tá? Inclusive, entre os meus estudantes, a gente sempre, todo professor de português para estrangeiros fala que é sinônimo. Ir a é a mesma coisa que ir para, porque é assim hoje, é assim que a gente faz. Então, não fica preocupado com isso. Eu trouxe esse vídeo mais como uma curiosidade, porque é algo que vocês me perguntam muito. Mas eu quero te dizer para você relaxar, porque de fato nós utilizamos os dois de todas as maneiras possíveis. Mas, de acordo com a gramática, essa é a diferença, tá? Aí eu falei para vocês que, casualmente, também vamos usar o pra e o pro como essa contração informal de para a e para o. E que, além de tudo isso, você também vai ouvir com muita frequência no Brasil o uso de ir em. Eu vou em, eu vou na, eu vou no, tá certo? Então, era mais ou menos isso o que eu queria explicar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E escrevam aqui nos comentários, então, frases para a gente praticar essas estruturas. E fala para onde você vai, para qual país você vai nas próximas férias ou gostaria de ir. Para qual país você foi, para onde você visitou, qual cidade. Para a gente praticar um pouco essa diferença de cidades e países, tá? Eu fui para o Rio de Janeiro, nas férias. O Rio, porque Rio é especial. Mas eu fui para Curitiba. Eu fui para Tóquio. Eu fui para Lisboa, etc, etc, etc. E com cidades e países, tá bom? Escrevam aqui nos comentários para eu ver o que vocês estão dizendo. Também para eu poder corrigir as frases de vocês. E foi isso. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que agora, no Brasileirices, tem live, tem aula ao vivo toda sexta-feira. Meio dia e meia de Brasília. 12h30. Então, a gente vai se encontrar aqui toda sexta, a essa hora, tá bom? Para aulas ao vivo. Você pode fazer perguntas para mim. A gente pode decidir juntos os temas das próximas. Acho que vai ser muito legal, porque está sendo um projeto muito bacana. E muito obrigada. A gente se vê lá no Instagram também, arroba canal Brasileirices. E aqui embaixo, na descrição deste vídeo, você encontra os links da revista Brasileirices, dos meus materiais, jogos, e-books, cursos. Tudo o que você quiser para estudar ainda mais essa língua maravilhosa. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.